Olá, queridos inscritos, e quem ainda não é, não deixe de inscrever-se no canal Orelha do Livro, que apresenta fascinantes exemplares todos os dias. Hoje teremos o seguinte. Livro, Jesus, Biografias Religiosas. Por, Marcus J. Borg. Biografia da mesma série de Aparecida, Maria e Milagres, este livro narra a vida, a morte e os ensinamentos de Jesus e nos ajuda a entender como podemos aplicá-los à nossa vida cotidiana. O autor buscou fontes histórias, os evangelhos bíblicos e também os apócrifos, comparando diferentes versões da trajetória de Jesus Cristo. Deixe seu like, compartilhe, ative as notificações e boa leitura. Até a próxima!